Dentro de quem geralmente segue a lei do tempo, eu conheço assim, mas agora você, conheço a Vânia, existe alguma religião que se segue, alguma crença que se segue, a pessoa costuma seguir, pra quem vive essa lei do tempo? Não, porque a lei do tempo não é uma religião. Sim. Ela é uma ciência, às vezes eu tenho até que tomar cuidado pra falar ciência, né, mas ela é uma ciência do futuro, porque ela é baseada no ciclo do sol, da lua, tempo natural, então não precisa de religião pra isso. E o Tzolk, ele é um conhecimento maia, só que é importante não confundir com a civilização maia, mas ele foi estabelecido no México, por quê? Porque a civilização maia em si, ele tinha 22 calendários por aí, então eles eram uma civilização que contava o tempo, então eles já tinham muita conexão com a matemática do tempo, então por isso que lá foi estabelecido esse Tzolk. Então não tem que ter uma religião. Eu já vi várias pessoas, pessoas evangélicas, católicas, da Umbanda, pessoas que não acreditam, teve pessoas que entraram, por exemplo, em curso, assim, que falou, nossa, eu não botava muita fé, mas isso aqui mudou a minha vida, a prática disso. Por que isso? Você muda de frequência, você não precisa de religião pra mudar a sua frequência. Entende? Mas às vezes as pessoas, elas se fecham demais. Aí vai muito da pessoa. Entende? Porque aqui é uma desconstrução pra construção de... Agora eu tô vendo o que que é real. Entende? Agora eu tô vendo a energia. Então é muito importante também seguir o sincronário das 13 luas em 28 dias, porque você volta em conexão com o feminino e o masculino. E o que acontece é que tem muita energia yang, que é só o sol. Então o que acontece? É só produzir, fazer, 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 agir, 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 pensar. O sol, ele é uma antena que capta as informações. Então ele capta como uma antena e ele tá ali sempre recebendo. Então se você fica só na energia yang, você busca muita informação. E hoje a gente tá numa era de informação, atualmente, né? Informação, informação e você não gera aquilo, que é a energia do feminino. O feminino vai gerar. Ele vai conseguir pegar aquela informação e fazer alguma coisa com ela. Então por isso que a energia feminina e masculina tem que ser restabelecida. Pra não ter só a energia yang, porque se tiver só a energia yang, 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 satura e explode. Aí causa violência, causa confusão, causa tipo, vamos trabalhar, fazer, fazer e produzir. Mas cadê o processo de introspecção? Toda vez que você tá introspectivo, você é visto como fraco. Ah, tá fraco, nossa, acorda, vamos começar. Todo mundo tem as suas fases, entende? É tipo as fases da lua. A lua crescente, você tá crescendo, se expandindo. A lua cheia, você tá assim, compartilhando e vivendo com o mundo, se expressando. Lua me engane, você tá o quê? Indo pra dentro de si. A lua nova é você com o seu mundo. E a gente não respeita as fases. Se a gente não respeita as fases, a gente vai entrar em processos de somatização de doenças no corpo. Qualquer doença no corpo é algum problema emocional, mental. Mas voltando assim pra esse ponto, você não precisa de ter uma religião. Porque isso aqui não é uma religião, é uma ciência do futuro. Existem muitas ciências do futuro, porque a ciência de hoje em dia, às vezes, ela pode ser limitada. Por exemplo, a medicina, ela só vê o corpo físico. Você chega lá no doutor, tá, o que você tem? Ah, tem isso, tal, remédio. Mas como você tá? Suas emoções, sua família? Como tá a sua cabeça? Sua espiritualidade? Porque o corpo, ele não é só o físico. Ele é a mente, as emoções, o lado espiritual. Então aqui você vai o quê? Voltar pro seu corpo. Você vai pegar aqueles caquinhos do espelho que tá fragmentado e você vai se restabelecer. Autoconhecimento é pra todo mundo. Não tem religião. Não tem religião. Não tem religião.